Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo do nosso Calvonel, que agora voltou a ter cabelo. O moleque tá ali, ó, se liga, nunca conquistou um título na carreira, mas nessa temporada a gente tem muitas chances. Nos títulos individuais, na última temporada, a primeira da carreira dele, a gente ficou na seleção dos melhores jogadores, dos 11 melhores do Brasileirão Série A. E até o momento temos aí na última temporada, né, fizemos 16 gols em 27 jogos, nessa agora já temos 22 em 36. Jogamos mais, mas também fizemos mais e ele tem duas assistências também nessa. No total, 63 gols na carreira. Vamos dando sequência à carreira desse monstrão, estamos aí nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo único em campo aleatório. O Parque dos Príncipes é o palco dessa decisão, vamos tentar passar de fase de todas as maneiras, pode ser o nosso primeiro caneco aí na sequência. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, deixa muito like, mano, porque o like de vocês é o combustível pra fazer essa série seguir, já que infelizmente o YouTube dá a opção sempre pros jogos mais recentes, né. Bomba Pet é um jogo bem antigasso, o PES de Playstation 2, então tem que ter muito like pro YouTube automaticamente recomendar, mesmo ele não gostando disso. Vamos lá que essa série é maneiro, PS2 eterno, meu irmão. Caras aí tão comemorando de boa, o Cuejo marcou 1x0 pro Furacão. Nossa defesa aí nos últimos jogos tá ficando assustadora. A gente sempre tá começando tomando gol de bobeira. Já vamos tentar escapar, hein. Pediu bola, tem marcação apertando, ele vai, ele carrega na linha de fundo, não tem ninguém na área. E ele pensa, ele olha, vai ameaçar o cruzamento. Não, não fiz nenhuma nem outra, mas o Sanches pega o rebote e carimba a trave. Boa chance, velho, melhor chance do time até agora. Sanches, tô contigo, irmão. Botou, botou pra correr, o passe vem, o moleque ganhou. Vai o goleiro saindo, vamos limpar. Capricha pra bater, ficou sem ângulo. Limpou de novo, agora sim, bebê. Botar lá dentro no R2. Aquele chute colocado pra deixar tudo igual na decisão de quartas de final. O Peixão tem N10. N10 brigou, não desistiu. Aí eu poderia chutar, mas achei que o goleiro ia pegar, né. Tava bem adiantado, mas não tinha como mandar de cobertura. Tô passando, lança, lança, vai cara. Isso, garoto. Boa bola na frente, chega. O zagueirão descendo o pé ali, tirou só na bola. E o Santos vem de novo pro ataque. N10 tá pedindo. Ah, velho, ele tentou uma bola enfiada. Mas não tem jeito, mano. Coelho de novo. Gol do furacão, 2x1. A vaca tá indo pro brejo bonito. A gente tá tentando o gol da virada, mas acabamos tomando o segundo nesse azar gigante, né. O chute do maluco ia longe, ia quase na lateral. Mas bateu nas costas do nosso zagueiro e matou ali o goleiro. Vamos, moleque, vamos. Deixa no chão. Isso. Vai, garoto, vai, garoto. Leão de fundo rolou pra trás. É pro Sanchis. Sanchis. Empatamos o jogo 2x2. A assistência do N11 numa jogadaça individual. Viemos carregando. Fintou, deixou no chão. Correu pra linha de fundo. Marcação tava em cima. Rolamos pro Sanchis. Ele estufa. Rede do furacão. A gente vai levando o jogo pros pênaltis. Ou pra prorrogação. Fim de papo, cara. Respira. A gente sempre decide no finalzinho. Esse time tá monstrão, monstrão demais, cara. É prorrogação, hein. O Teranzi correu pra área. Pediu essa aí. Olha o que ele fez. Se não fosse o nosso goleiro, a bola tava na rede. E olha o que o N10 já fez, mano. Deixou os caras ali na saudade. Vamos correr. Vamos lá. Vamos no gás. Vem pra dentro, garoto. Prepara ali o chumbo grosso. Oi, 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 oi. Aí não, pai. Pegamos fez demais. Tem bola. Sanchis deixou passar pro N10. Prepara ali o canudo. Spalma o goleiro. A sobra é do Furacão. Bateram pro lado. Termina o primeiro tempo. Aí a gente criou algumas boas chegadas. Embora na saída já vamos procurar opções. Tem marcação ali, ó. Toma ali bola. Ah, errei feio, né. Errei feio esse passe. Era pra caprichar um pouquinho, mano. Não pode dar sopa pro azar. O Furacão tem um ataque muito forte. Santos tá ali pra saída de bola. Vamos dar... Ah, o cara não dominou essa. Nossa, N10 deixou. E vamos disparar. Já pede bola lançada. Aí ela vem bonitinha. Ela vem. Não, não, não. Thiago Heleno tava esperto no lance, né. Opa, N10. N10. Uma, duas. Vai na terceira. Quase que a gente pega. O Furacão ficou isso aqui, ó. De entregar essa bola pra gente. Vamos então pra disputa de pênaltis. Quem começa é o Furacão com o Pablo. Nossa, acertamos o gol, né. Nosso goleiro ali, João Paulo. Vamos lá, N10. Prepara, moleque, carimba. Oi, nossa. Que cobrança. Que cobrança perfeita na bochecha da rede. Goleirão acertou o quanto quase defendeu. Aí o Vitor Roque. Ele desperdiça. Uma das grandes revelações aí do futebol brasileiro. Vamos aí com o segundo do Santos. Bola alta do Sanches. Tamo indo bem, véi. É só manter. Se fizer os três, a gente ganha. Aí é o Olsen. Olha o estrangeiro onde tá, mano. Tá no Furacão. E o nosso goleiro, ele acerta todo canto, véi. Não tá pegando de azar. Lucas Braga aí pra fazer o terceiro. Boa. Boa. Carimba. Vamos, vamos. Pega uma aí. Mais uma, goleiro. Teranzo na batida. O Uruguaio com a canhota. Dessa vez o nosso goleiro nem saiu na foto. Quarto pênalti pro Peixão. Lucas Lourenço. Ele na batida. No ângulo, véi. Que cobrança perfeita. Na gaveta, na bochecha da rede ainda. Coelho, se perder, acaba. Nossa, o nosso goleiro acertou. Quatro das cinco, mano. Mais só pegou uma. Carimbeu. Carimbel. Se fizer, acaba. Acabou. Semifinais do Peixão, mano. A gente tá bom demais nas disputas de pênaltis. O N10, ele não perde. Ele não desperdiça o time Carimba. O passaporte ir pra semifinais. Pode ser o nosso primeiro título. Vamos agora de campeonato brasileiro. A gente ainda segue com sonho. Ainda dá pra sonhar pelo título. Mas temos também a obrigação de permanecer aí no G4. E, de repente, o N10 brigar pela artilharia. Percebe essa. O Sanches tá na passagem. Vamos lançar. Boa bola pro Camisa 7. Vai ser mais uma assistência do garoto. O Sanches parou no goleiro do Red Bull Bragantino. E temos bola. N10. Domine vem. Vai, mano. Ameaça ali. Tem opção passando. Então toma ali bola. Nossa, forcei, né? Forcei pra cacete esse passe. Contra-ataque é todinho do Peixe. Tem jogada lá, mas a gente tá do outro lado. Eu acho que não vai chegar a bola aqui não, hein? Vamos aparecer, Sanches. Já mandou. Aí é jogada. Sanches e N10 estão comandando. Estão jogando bem demais. Os dois juntos. Cleiton pegou essa nossa. Mais uma bola sobrando pro N10. Ih, caraca. Limpou bonito demais. Vai chegando. Limpou mais um. Tentou mais uma bola. Ainda sobrou. Bate, rebate, bola. Brigada, gente. Vai no carrinho. Mas estávamos aí já impedidos. Domina essa. Vamos caprichar pro golaço. Oh, que golaço do N10. Meteu uma bola na gaveta do goleiro Cleiton. Essa merece o replay. Olha só que golaço, mano. Do meio campo, eu diria. Um pombo sem as uma bola na gaveta. É o Puskas desse ano. Pode cravar, velho. Ninguém vai meter um gol mais bonito que esse. Bola de muito longe no talentinho. Olha a distância, velho. Olhando no replay, parece que ele estava um pouco próximo. Estava nada, mano. Bola do Sanches. Já tocou pra gente. Viemos ali pro domínio. Olha a distância que está do gol. Ele olha. Ele só prepara a canhota e mete uma curva sinistra pra acertar o ângulo. E saímos, né? Fizemos o gol e saímos. Impressionante. E acaba o jogo 1x0 mesmo com esse golaço. A gente segue subindo na tabela e ainda sonhando com o título. Inclusive, com essa vitória, com esse golaço, a gente sobe novamente pra terceiro lugar. Estamos ali a 8 pontos do Flamengo, faltando 12 pontos. E a artilharia dessa Série A a gente segue sonhando também, né? 21 gols contra 24 do Flaco Lopes do Palmeiras e o Cebolinha 23 aí no Flamengo. Temos agora semifinais aí da Sul-Americana barra Europa League. E olha, recebemos um recado da diretoria. Não podemos dar-nos ao luxo de perder esse jogo. Conto contigo. É o que o diretor ali, o presidente do Santos, tá mandando. E vamos com o time com o Speed Mendonça voltando finalmente a jogar aí com o N10. Cara, pode dar liga essa dupla. O time do Barcelona nem precisa falar, né, mano? Só de ter o Lewandowski ali na frente, a gente já tem que tomar um cuidado danado. É o primeiro jogo, ida e volta pra ver quem chega na decisão. Já tá ali o Barça, ó. Chegou, bateu, vai fazer. Fizeram. Tá fácil, né, mano? O time deles é muito forte. Ferran Torres recebendo essa jogada, ó. Veio a tabelinha ali do lado esquerdo até o chute sair e a bola sobrar lá na direita pra ele, livre de marcação, empurrar pro gol. Vai, 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 Speed, vai, Speed. Botou na frente N10. Na saída do goleiro botou lá dentro. Mas não. Não valeu o nosso gol, cara. Um pezinho ali à frente. O VAR dessa vez não tava quebrado como no último episódio. E ele funcionou, mas funcionou contra a gente. Mais uma metida de bola ali, N10. Vai. Ah, mano. Era só mais um cortezinho de leve. A gente preparava ali na canhota. Se liga no Speed, jogadaça dele. Vamos passando ele. Toca N10. Para no goleiro, no rebote. No rebote, o Lucas Braga foi uma praga, véi. Ele perdeu esse gol. É verdade que a bola tava vindo, quicando. Mas dava, né, mano? Dava pra empurrar ali com a perna esquerda. Não precisava tentar na direita. Lançamento do Speed, N10. Já parte pra cima, já limpo. Que isso? Vai, garoto, vai, garoto. O Ter Stegen sai, bola tá viva. Empurra pra rede. N10, N10. Deixa tudo igual. Dessa vez o gol valeu. Dessa vez não tem impedimento. Lançamento do Speed. A gente partiu pra cima, cortou bonito. Vem o Ter Stegen. Passamos por ele. Trilho da faca no goleiro. Pra deixar tudo igual. Mais um golaço do N10 nesse episódio. Hoje ele tá danadinho. Hoje ele tá danadinho. Só que aí é complicado, né? Jogar com o time do Barcelona. Anso Fati aproveitou, né? Aproveitou bonitinho. Foi o erro de saída de bola do Peixe. Olha só que presente, mano. Ficou sozinho pra botar lá dentro. Aí o N10 já preparou o Canudo. Dessa vez ele manda por baixo. Chute rasteirinho não foi tão longo, né? Como o último gol aí na Copa do Brasil. Mas a gente tá ficando bom nesse chute de longe, véi. Estamos treinando. Ele gira, ele olha, ele bate. E marca o segundo do Peixão. O segundo dele no jogo. Jogaço. 2x2 contra o Barça. Vamos caprichar, garoto. Mais um, mais um, mais um. Para tudo. Para, para, véi. Para. Hoje, hoje é o dia dos golaços de fora da área. Um chumbo grosso pro nosso hat-trick contra o Barcelona. Fazendo mais um golaço de muito longe. Olha só a dividida. Fintamos. Chegou a marcação. A gente protegeu agora sim o gol do meio campo. Agora foi, né, véi. Olha a distância que a gente chutou. Não dá pra chutar mais longe que isso e fazer. O Stegen tava mal posicionado. Tinha um cara na frente. Ele não esperou quando ele viu, mano. Já era tarde demais. Nenhum goleiro prepara. Nenhum goleiro tá preparado pro chute desse. N10, véi. Olha aí, moleque. Olha a sapatada, a tijolada que ele mandou. Ganhou. Olhou. Que golaço. Tem mais bola chegando. N10. Dominou. Bateu. Ah, tinha mais endereço, véi. Tinha mais endereço esse chutaço dele ali. Será? Já pensou se entrasse mais um, mano? Três gols em cima do poderoso Barcelona. Um do meio campo. Vai que vai, mano. O time tá monstro. É. É, joguinho. É, joguinho. A gente faz nossa parte lá no ataque. Mas a defesa não ajuda. Vieram costurando. O Rafinha pediu essa. Recebeu livre. E botou na rede. 3x3. Que jogo espetacular, véi. Sem dúvidas nenhuma. O melhor jogo dessa série até agora. E agora que o treinador recuou o time, né? Botou 4x5, 4x1. Mas tá bom, mano. Tá bom. Fora é de casa. Era no jogo, mano, de campo do Barcelona. A gente fez um 3x3. Jogamos por um 0x0. E o treinador e o diretor agora nos elogiam, né? O presidente. Bom trabalho. Sabia que poderia contar contigo. É isso, né? Ele fala isso agora. Mas não tava levando fé na gente, não. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A gente também tá brigando pela artilharia da Sul-Americana. E tivemos nota 8, né? Um notaço. Já temos logo na sequência o jogo da volta contra o Barça. Na Copa do Brasil, ó. Se liga, véi. O garoto N10 tá ali na disputa. Mas ele nem aparece, né? Primeiro jogo ali tá complicado. Mas na Champions, na UEFA Europa League e Barra Sul-Americana, já metemos 5 gols, cara. Estamos atrás do Ansu Fati, do Romário e também do Maradona. O Romário e o Maradona estão no Barcelona Clássico e o Ansu Fati no Barcelona que a gente tá enfrentando. Tá maneiro essa série, véi. Tamo junto.